Julgamento de Daniel Alves em Barcelona por agressão sexual começou hoje. O atacante brasileiro está preso na Espanha desde janeiro do ano passado. Hoje os juízes vão ouvir a mulher que o acusa, né? E também testemunhas que estavam na boate em Barcelona na noite da denúncia em 30 de dezembro de 2022. Amanhã vão falar a modelo Joana Sanz, que é mulher do jogador na época, que era mulher do jogador na época, e amigos também do jogador. Na quarta ou terceiro dia serão analisados os laudos periciais. Lembrando um pouco aqui da história, Daniel Alves foi preso cerca de um mês depois do crime. Ele continua detido, apesar de quatro pedidos para que ele aguardasse o julgamento em liberdade. Para a justiça, a prisão se justifica pelo risco de fuga. O jogador já deu quatro versões sobre o mesmo caso. O Ministério Público Espanhol pede nove anos de prisão para ele. O lateral direito é um dos jogadores de futebol de maior sucesso da história, com a conquista de mais de 40 troféus pela seleção brasileira e por vários clubes, inclusive o Barcelona. E depois da prisão, ele foi demitido do time no qual ele jogava, o Pumas, no México. E está no meio dessa história, já recebeu ajudas de outros jogadores, amigos que até pagaram custos com o advogado. Mas é uma história aí que precisa ser esclarecida e há as versões dele, o entendimento. Vamos lá, Cris. Qual é a tua expectativa para esse julgamento que teve início hoje? A gente tem essa imagem forte aí, ele no banco dos réus. Isso, estamos acompanhando aqui. Agora o julgamento está num intervalo, mas a gente já teve aqui a parte da manhã. A defesa dele pedindo, inclusive, a anulação do julgamento. Então, para fazer um resumo, você perguntou da minha expectativa, mas eu já vou fazer a minha expectativa, eu vou só contar o que aconteceu hoje. A defesa pediu anulação dizendo que ele não teve o direito total à defesa, porque foi feita uma investigação antes dele saber, por 15 dias. A juíza já rejeitou esse argumento, alegou também que a vítima não foi examinada por um segundo perito, pediu a realização de novos testes, protestou contra o fato de o depoimento da vítima ser dado de maneira confidencial, diferente do dele, mas a juíza manteve essa decisão. Essa decisão acontece para proteger a identidade da vítima, que chegou a ser exposta nas redes sociais de familiares do Daniel. E aí, ela também pediu, o que foi concedido pela juíza, ela pediu a defesa do Daniel Alves, que ele depusesse só após todos os depoimentos de testemunhas e laudos avaliados. Então, ele vai falar só na quarta-feira, são três dias de julgamento, e aí a gente pode esperar a sentença a qualquer momento, não tem um prazo definido, essa sentença, e também vão caber recursos, não vai ser ainda a condenação final. Eu acho, Fabiola, pelo que eu estou entendendo, acompanhando pela imprensa espanhola, a temperatura lá, me parece que há uma pressão para que esse julgamento seja usado como exemplo de que na Espanha homens poderosos e famosos e célebres não serão favorecidos com a impunidade na justiça, sabe? Então, parece que há uma pressão da imprensa espanhola para que ele seja usado de exemplo mesmo, para representar, assim, olha, aqui não é porque você é famoso e rico que você pode fazer qualquer coisa, a gente vai proteger. A segunda coisa é a discussão do consentimento, né? A Espanha aprovou recentemente a lei do só sim, é sim, que iguala, digamos, os tipos de violência sexual, que ainda a pena vai ser agravada pelo uso da violência, mas não precisa do uso da violência física, como diz a lei do estupro no Brasil, né? Da violência ou grave ameaça para ser considerada uma agressão sexual. Então, a menos que você tenha o consentimento afirmativo da vítima, o sim, se trata de uma agressão sexual, né? E a palavra da vítima tem muito peso. O julgamento do Daniel Alves vai vir no rastro dessa lei do sim, é sim, da discussão do consentimento. E eu, daqui da minha parte de quem cobre isso no Brasil, Fabiola, espero que sirva de exemplo para que o Brasil discuta o consentimento também. Porque na legislação brasileira, a gente não tem uma definição do consentimento na agressão sexual. Então, a gente tem vários tipos de violência sexual, A gente tem uma legislação bem ampla de proteção às mulheres contra a violação sexual. Então, a gente tem leis recentes, até importantes, como a da importunação sexual, como a lei do stalking. A gente tem o estupro de vulnerável quando a mulher não é capaz, ou a pessoa não é capaz de dar o consentimento. Mas a gente não tem essa definição clara na lei do que é o consentimento. E isso importa porque a gente tem que falar que existe estupro marital dentro do casamento. A mulher não é obrigada a falar sim para qualquer ato sexual só porque ela está casada com um homem. Se o homem fizer algum ato, e a gente sabe que isso é muito frequente, sem a mulher consentir livremente, isso é considerado agressão sexual. Então, tem um monte de coisas aí no ato sexual e na agressão sexual, né? Que diferencia o que é sexo do que é estupro, que eu acho que a gente ainda precisa discutir no Brasil. Há uma falta de entendimento muito grande, né? E essa noção também, Fabiola, que a gente vê no caso do Daniel, eu vejo muito esse tipo de comentário, né? A noção de que a mulher pode estar fazendo uma falsa acusação para se aproveitar eventualmente financeiramente ou por fama até. E aí eu sempre falo, gente, que fama é essa que a mulher quer ter sendo associada a uma agressão sexual? Ninguém quer esse Google, né? A gente gostaria de poder não passar por esse périplo que é fazer uma denúncia de agressão sexual. É uma coisa que causa trauma, que causa revitimização. Não há vantagem nenhuma. E, ao contrário, essa vítima do Daniel Alves, especialmente, logo no início, disse que abriria a mão da indenização, que ela não está interessada em indenização nenhuma da parte dele. E ela também procurou preservar a sua identidade. E aí houve aquela exposição nas redes de familiares do Daniel Alves que fizeram uma edição de um vídeo difamatório contra ela expondo nome, sobrenome, imagem e fotos antigas e vídeos antigos, como se fossem de depois do crime, para dizer olha como ela está bem, é mentira que ela está mal, ela quer se aproveitar, quer fama, quer dinheiro. A mãe dele já foi denunciada por isso na Espanha. Isso infringe uma determinação legal de proteção aos dados, a identidade e a imagem dessa vítima. A mãe dele retirou isso da rede social dela, porém o irmão, que tem mais de dez vezes os seguidores da mãe, não retirou. Estão lá, enfim, eu não vou ficar dando aqui a conta, acho que ninguém deve ir lá ver, porque a gente deve preservar mesmo a identidade dessa vítima, mas o fato é, os dois familiares do Daniel estão lá no julgamento acompanhando o que pode ser acompanhado e aconteceu essa exposição da vítima. Já durante o julgamento ela está sendo protegida, o julgamento está sendo acompanhado pela imprensa, mas a vítima deu o depoimento dela hoje, atrás de um biombo, com a voz distorcida, com a sala fechada para jornalistas e sem contato visual com o próprio Daniel Alves. Então a Justiça Espanhola está mostrando um cuidado com ela e espero que isso se mantenha até o final, Fabiola. Nossa, muito bom o seu relato, Cris. Esse julgamento do Daniel Alves, o caso do Daniel Alves, ele chama muita atenção, primeiro pela prisão dele até agora, por ele justamente continuar preso e todo esse cuidado, como você diz, da Justiça em relação à vítima e o não cuidado de pessoas próximas a ele para querer inocentá-lo e acusar a mulher e a forma como a Justiça está respondendo. E aí traz lembranças de outros casos, que nem a própria Mili, nossa colega, escreveu aqui nessa coluna dela, uma coluna super interessante, que ela faz uma entrevista com uma advogada, a Mili Lacombe, ela escreve que o julgamento do Daniel Alves, o Daniel Alves, ele pode mudar a cara do futebol brasileiro. Isso é o que diz a advogada entrevistada pela Mili, falando que esse episódio, pelo fato de quem é Daniel Alves, esse grande jogador, muito premiado, da seleção brasileira, amigão de todos eles, não sei o quê, e ele preso até agora, caso ele seja condenado mesmo, o que isso pode representar? Mas aí, por outro lado, a gente lembra do caso, por exemplo, do Robinho, que é um caso extremamente grave, que até agora ele está aí, circulando por aí, livre, leve e solto.